Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra mim. Eu tô aqui no Vila, que é o condomínio onde eu moro. Tá de noite, como vocês sabem. E tá um clima bem agradável. Hoje é mais um dia, né? Glórias a Deus por isso. Que se foi, um dia de domingo, que está indo, na verdade. Eu, ah, é, dá vontade de filmar, né? Conversar com vocês. É bom também. Olha o céu como tá lindo. Eu ia fazer um tour pelo condomínio agora, só que a câmera do meu celular é muito ruim, tá escuro. Então, amanhã, acredito que eu tô fazendo esse vídeo. E o próximo vídeo, depois desse, acredito que vai ser do tour também. Olha só isso. As crianças brincando aqui no campinho. Cadê o Miguel? Vai, Miguel! Ui! Vai lá, faz um gol pra mamãe! Faz um gol! Eu tô animado. Tô animado, é? Eita, eu acho que tem. Ui! Tem esse campinho, minha gente, é muito bom, mas realmente isso dá pra criar. Parece ser grande, assim, na câmera, mas não é, não. Eu deixei o Miguel brincar aqui no parquinho, porque ele tá passando o dia todo presente de casa, que ele tá com a garganta, não é inflamada, ele tá com aquele catarro, não mais não tá aquele catarro seco. Eu tô dando xarope a ele, tô dando ebolizando também, aí o catarro tá frouxo. Mas o bichinho chega da pena, rapaz. O dia todo dentro de casa, preso, aí eu deixei ele sair pra brincar com os amiguinhos. Mas já já eu tiro ele da areia, porque também não é bom pra ele, não. Mandei aquele sair do campinho o bichinho com a pena, mas, né, é pro bem dele mesmo. Vem, Miguel! Tem essa pista de skate aqui, que ela parece mais escorriga. Eu achei um absurdo isso aqui. Não tem segurança nenhuma, só só pra mim não se quebrar. Pense na mosquitagem. Minha mosquita até umas horas aqui, você tem que botar repelente. Eu esqueci de botar e trazer minha raqueta de muriçoca. Eu mato tantas... Mas é muito bom, Mandei. Só escutando barulho, fora das crianças gritar. Só um mocego. É mocego, deixa eu ver o que é mais. Sapo. Aquilo, cigarra. Minha gente, aqui só vem aparecendo cobra, pelo amor de Deus. Já apareceu umas sete cobra por aqui. Logo na entrada do condomínio, que é assim que você entra na portaria, tem uma enorme lá, uma cobra. Apareceu já de boia também. Papá, ovo, ovo, uma coisa assim também já apareceu. É muita coisa. Caranguejeira. Pelo amor de Deus. Caranguejeira. Eu não aguento não. Se eu venho, eu acho que eu me fiz na hora. E eu tava no meu apartamento de boa, na lagoa, feliz da vida. E eu vejo que tem uma aranha. Não era uma tarântula, mas essas aranhas meio grossas, assim. Minhas, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou comprar aqueles negocinhos de colocar na porta. E eu fui na escola de Miguel. E eu fui na escola de Miguel. Eu já tive uma conversa com ele. Né, Miguel? Fala aí, Miguel. Fala. Eu quero, eu quero, eu quero mesmo, cochilar. Ele vai cochilar agora, né? Vamos dormir pra fugir dos problemas, né? Tem um assunto também que eu queria atualizar com vocês. Eu esqueci de falar, né? Esses dias, Andemia, talvez você tem que fazer a sua sobrancelha. Pelo amor de Deus. Sim, voltam no assunto. É. Bem, agora eu tô, tô vendendo o almoço também. Porque vocês sabem que eu ajudava a minha mãe. Eu ficava lá, na casa dela, vendendo o almoço com ela, né? E aí, eu ajudava ela. Ela me ajudava também com o valor. E eu só sei que ela ficou bastante cansada. Ela tava já estressada. Então, agora quem faz o almoço sou eu. E agora eu tô numa correria muito grande. Mas também, graças a Deus, eu tô feliz, né? É mais uma forma de ganhar o pão de cada dia. E Deus sabe o que faz, né? Tudo perfeito. Então, todo dia eu vim do almoço. Todos os dias. De domingo a domingo. O bom é que aqui no meu apartamento, né? Eu não vou pagar aluguel. Não preciso de funcionário. No fim de semana, a GV são minha ajuda, né? Graças a Deus. Claro, né? Você fica pensando, poxa, será que eu não vou folgar? Mas, peraí, gente. Em casa. Quem não quer trabalhar em casa, pelo amor de Deus? Totalmente em casa. Tudo dentro de casa. É muito bom. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agora, porque eu tenho que cuidar algumas coisas aqui em casa. E eu tenho que ir num mercado atacadão, mais tarde, pra comprar umas coisas. Aí, a gente vai ficando por aqui, né, Miguel? Tá, tchau? Tchau. Então, beijo pras pessoas também. Beijo. Então, é isso, gente. E dá o like. Eu não gosto de pedir pra dar o like, não. Mas, Miguel foi que pediu, tá? Então, perdoem ele. Beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.